Bora lá! E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo do H64 pessoal. Basicamente é um vídeo de missão completa, praticamente é um vídeo de missão completa. Nós vamos fazer um startup aqui, navegar até uma encruziada ali e desabilitar uma força inimiga que está cobrando pedágio ali. Eu sei que vocês sabem, eu gosto de pegar esses caras aqui. Tem uns caras aqui no DCS que vivem cobrando pedágio. Nosso trabalho com o Apache aqui será esse. Além disso, peraí, deixa eu ir carregando aqui. Além disso, eu coloquei uma unidade de SAM próxima ali, que assim que a gente detectar ela, só que ela não está no nosso A-Pont de navegação. Como ela não está no nosso A-Pont de navegação, nós vamos tentar localizar ela e destruir ela. Para mim a intenção é essa, né? Mas sabe como é que é, né? Pegar um OSI não é fácil não. Por isso, bora lá! Let's fly! Vamos voar! Ei, DCS! Carrega, amigo! Não passa vergonha, não! Beleza, carregou! É, temos um ventinho aqui. É, um ventinho, coisa à toa. Nem turbulência tem, pessoal. Bora lá! Beleza! Só tirar esse monóculo da cara aqui. Deixa eu só mostrar no mapa lá. Mapa do Cáucasus. É, beleza. Nós vamos navegar até esse A-Pont aqui, que eu já mostrei para vocês. Na verdade, não, né? Ah, é. Um soldadinho. Um caminhão. Esse aqui é o Osa. Esse é o Jeep. Então, nesse cruzamento aqui, nós vamos eliminar esse aqui. E eles estão ali até próximo do... Do... Como é que fala? Estão próximo do Osa. Então, quando o Osa começar a cutucar lá, a gente vai lá e tenta localizar ele. Só que o meu plano de navegação, como ainda não tem radar aqui, o meu plano de navegação, um dos A-Pont vai bater lá em cima do alvo. Já o Sun, vamos usar o sistema de detecção assim. Assim que ele aparecer nos sensores aqui, a gente tenta criar um A-Pont de navegação e coloca em cima dele. Bora lá! Vamos dar uma partida? Espera aí! Só colocar... Está com uma sombra aqui. Dá para ficar de boa aí? Vamos fazer um start-up rapidinho aqui, pessoal. Bora lá! Fechando o... O canopi aqui. Ele vai fechar o dele também. Beleza! Bora lá! Missão completa! É! Bateria! Ah, é! São 12 horas e 1 minuto. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Beleza! Bateria! Vamos ligar a APU. Opa! Vai, mouse! Passa vergonha não. Foi não, filho. Tem que trocar esse mouse, filho. Vai! Vai que você consegue. Beleza! Espero que o som esteja bom aí, pessoal. Beleza! 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 Enquanto isso, deixa eu adiantar o alinhamento aqui. Não! 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 Utility! Alinhamento! Quando ele zerar ali, tá bom. Beleza! Vamos ligar o motor número 1. Beleza! Motor subindo. Vou ligar umas lousas aqui pro pessoal. Vou ligar umas lousas aqui pro pessoal. motor já deu 25% vamos colocar o motor em idle eu estou girando a cabeça aqui porque eu estou procurando os botões que eu configurei aqui pessoal motor número 1 vamos colocar a alavanca de potência do motor em idle aí ele vai subir até 66% e hélice girando enquanto isso deixa eu adiantar isso aqui não vou usar rádio não vou usar isso, beleza alarme alarme alarme, beleza 66%, beleza motor número 2 deixa eu esticar a cabeça aqui pessoal motor 2 subindo está gravando? está gravando missão completa pessoal isso aqui é um start up rapidinho ok vamos colocar o motor idle em 2 cadê o botão? estou procurando aqui pessoal o que não falta agora no Apache é botão beleza motor subindo já vamos ligar isso aqui teste 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 66 o engine 1 SPI tem que ficar igual ou próximo o motor 1 está 43 motor 2 dá 68 se não me engano abaixo de 70 você já pode subir a manete para potência máxima manete de potência de motor dá uma olhada lá fora beleza está tudo ok ok vamos subir a potência dos motores está na posição errada pessoal está na posição errada pessoal dá para ver aí colocar no máximo beleza beleza tudo ok já alinhou só dar uma olhada no combustível aqui vamos desligar a PO já não precisa mais dela menos barulho no nosso ouvido navegação vamos alinhar o head aqui deixa eu ver onde que é mesmo armamento bar size olha ele lá aperta aqui embaixo e coloque esses sensores alinhados aqui deixa eu ver se eu consigo aqui ainda tem que configurar um botão só para isso para facilitar a minha vida olha que você consegue um oi lá e o outro aqui pera aí deixa eu afastar aqui vai que você consegue tá bom tá bom beleza tudo ok nossa e-point está para a nossa direita vamos decolar bora lá vamos voar vamos voar e aqui ele está pesado e aqui ele está pesado sobe criança é coisa boa vamos virar aqui pesado e-point 2 bora lá agora sim bora lá lembre-se bem helicóptero é lá no chão vou abaixo vou abaixo está mais aqui no cálcas eu vou ver se eu faço esse mesmo vídeo depois à noite para você ver a diferença sempre tem uma diferença voar à noite para o dia é outra coisa já que eu vou usar o nosso piloto aí deixa eu ir preparando isso aqui os alvos estão no waypoint acho que é o waypoint 4 voando baixo voando baixo voando baixo descesso hoje H64D fazendo uma missão completa aqui pessoal se der certo se der certo nós vamos eliminar uns mansepe que está num cruzamento ali e depois vamos brincar com o Sun se ele não me derrubar porque eu não sei eu não tenho um waypoint de navegação em cima dele como aqui no DCS ainda não tem um radar a gente tem que se virar com o que tem sempre no contorno já foram 12 minutos de vídeo nossa senhora é como eu digo vídeo agora do Apache é vídeo longo tem nega que faz live de duas horas três horas você tem doido os caras não conseguem ver um vídeo nem de um segundo quanto que é aqueles vídeos de shot um minuto como é que está a sociedade coitada dela opa opa desculpa aí amigão é o certo seria ter um piloto humano ali na minha frente me ajudaria bastante ah não tem problema não a gente faz de tudo aqui a gente é piloto copiloto editor de vídeo aqui nós faz tudo sozinho pessoal estamos chegando no no waypoint 2 e vamos virar pro waypoint 3 se não me engano o alvo está no waypoint 4 é isso mesmo pessoal pra chegar no alvo tem de ir até lá né é virar à direita virar à direita é virar à direita waypoint 3 isso os alvos estão no waypoint 4 mais pra direita ali o waypoint 3 tá vendo o símbolo do waypoint aqui no solo se você quiser que ele fique nessa posição lá no editor de no editor de missão você coloca ele mais baixo possível em vez de ficar procurando ele lá no sério sempre vai estar na vista ali mas isso é só por ser no editor nosso alvo está no waypoint 4 aqui à nossa esquerda vamos usar o nosso atirador lá da frente vamos dar comando pra ele a ideia é essa se ele me engano até à esquerda aqui beleza se eu tivesse o radar não precisaria desses gatos aqui né então o macete é o seguinte é só ligar uma tela aqui beleza armamento já tá ligado vamos colocar o sensor lá em cima e pedir pro nosso atirador localizar os alvos peraí peraí opa lá achou achou dá pra ver aí não sei não sei o que que ele achou um dois infantes e um caminhãozinho olha que nós tá longe né vamos chegar devagarzinho naquele esquema devagar e sempre só ligar uma tela aqui e sair de navegação para ataque aí o sensor marca lá quando eu estiver atirando neles e desmarcou estamos a três não vai dar pra atirar ele vai atirar no caminhãozinho primeiro três quilômetros podia parar aqui e só atirar né mas vamos atirar em movimento 2.7 eu procurando o teclado pessoal pegou, pegou, pegou pegou, pegou pegou, pegou segura a pia e nuggets Vou dar de posição. Vou dar de posição. Vou dar de posição. Vou dar de posição aqui, pessoal. Peguei os dois caminhão. Os dois caminhões já peguei. Falta o soldadinho. E aí? E aí? E aí Ih, coitado de saudade Coitado de saudade Opa, opa Olha o son ali Olha o son ali Alçã ali, Alçã ali Pera aí, deixa eu descer aqui Olha ele ali Sabia Faio, atira Morre não, coisa ruim Morre Opa, opa, opa Míssel, míssel, míssel Que que eu falei, B Ai, 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 você viu, B Fica firme não, mané Nossa senhora, B Mas um pouco eles cortavam a minha asa, B E eu só mesmo, falei que ele ia cutucar a gente Pera aí, deixa eu terminar aquilo ali, pessoal Rapaz do céu Ah, contramedidas É, funciona, B Eu não sei por onde o míssel passou Uma que passou rissando, passou Não quero nem saber para onde ele veio Eu quero é Pera aí, pessoal Só terminar aquilo ali Vamos ver se não tem mais ninguém ali Deixa eu descer aqui, acho que alguém corta a minha asa Ah, tem um É o Osa não, filho Não é o Osa que eu quero, não É o Infante Pegou, 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 pegou O nosso piloto aí já está detectando o Osa lá Pegou todo mundo? Olha o míssel, olha o míssel, olha o míssel Sai para lá, coisa ruim Pera aí Pera aí, pessoal Deixa eu pegar esse cara Esse cara está me incomodando Pera aí Pera aí, pera aí Vamos fazer a coisa certa Acho que eu fico sem asa aqui Pera aí, pera aí Ah, ele está ali Pera aí Só passar ali para frente Porque esse trem aqui não vai dar certo Pera aí Só desligar os negócios aqui Certo, obrigado Sai daí Só desligar isso aqui Enquanto esse nós vamos Olha ele ali, ó De vermelho Vai esperando Deixa eu posicionar atrás daqueles prédios ali Pera aí Vê se eu consigo Vamos voar baixinho aqui Vamos ver se a gente pega ele Ou ele pega Ou ele pega nós Rapaz, você viu Aquela hora nós estávamos tentando As contramedidas Funciona, viu Funciona Pera aí Deixa eu passar ali para frente Olha aí, pessoal Vamos lá para frente Dá uma parada aqui Pera aí Deixa eu organizar a casa aqui Pera aí Pera aí Como diz o outro Deixa eu descer mais um pouquinho aqui Deixa eu descer mais um pouquinho aqui Deixa eu ir para aquela Naquela posição ali pra ficar atrás dos prédios Pera aí Ele sim, filho Olha ele aqui Vou dar um zoom aí pra quem não tá vendo Olha o Manceba aqui Vamos ficar atrás dos prédios Já que não tem radar aqui Vamos usar os prédios como camuflagem Beleza, beleza Vamos ligar o Tati Deixa eu ligar o PV Beleza Deixa eu virar ali pro alvo Será que dá pra esconder aqui, filho? Será que dá? Eu acho que tem que ficar mais perto do... Acho que vai dar Vamos descobrir já, já Olha o trem O trem parou ali, filho Será por quê? Será que é parada de trem? Olha o trem parado aqui, filho Mais Beleza, beleza Agora fica quietinho aí Fica quietinho aí Vamos tentar um negócio aqui, pessoal Vamos criar um waypoint ali em cima Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê meus sensores Cadê, cadê, cadê Cadê Você viu, filho? Quase que eu levei um tiro de graça aqui Ali onde o misto pegou Aqui, ó Onde o misto pegou Bem aqui, ó Olha lá, ó Caraca, filho Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu crio um waypoint ali Cadê Cadê o botão? Cadê o botão? Cadê o botão? Pera aí, pessoal Esqueci qual que é o controle Pera aí Cadê, 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 cadê Deplace, deplace Ué, deplace é esse aqui, ó E o enter? Não, esse é o enter Caraca, filho Ah, lembrei Esse aqui Desculpa aí, pessoal Pera aí Lembrei Ah, que alto Tão de botão aqui, ó Acorda, rapaz Obrigado a lembrar disso tudo Não Pera aí, pessoal Agora sim Vamos levar o cursor pra lá Ops Fica aí, parceiro Fica aí, parceiro Fica bem aí Vamos dar um enter Não, pra dar enter Tem que dar Point ADD Agora sim T02 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 Vem em coordenadas T02 Pronto, tá marcado É Armamento Deixa eu ver Onde eu vou me posicionar Aqui Deixa eu chegar um pouquinho Pra esquerda Pera aí Pera aí A nossa camuflagem Vai ser aqui mesmo Pera aí Agora não Deixa eu ver Se eu consigo subir Um pouquinho Um pouquinho Só Sem que ele me corte a asa 80 Oitenta Increasing altitude Cadê você? Cadê você? Cadê altitude Tá desalinhado Tá desalinhado Desce, filho Desce Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Você tem que estar Perigoso demais Aqui Nossa senhora O que é que eu faço Tô achando que eu vou levar um tiro aqui Deixa eu subir aqui Pessoal Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vamos dar um zoom, que o neném é bobo, né? Dá pra vocês verem aí? Aí, eu tô atrás da árvore. E o caboclo tá me enxergando primeiro do que eu, viu? Deixa eu subir um pouquinho. 110. Um pouquinho. Desce, desce, desce. Um pouquinho. Um pouquinho. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, viu? E o miço tá vendo ali, viu? Olha lá, no rumo do prédio aqui. Ai, 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 viu? Nossa senhora. Você viu, mi? Morreu, é lógico, né, mi? Ah, não acredito, mi. Ai, 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 mi. Morreu. Morreu. Valeu, pessoal. Esquece de dar o joinha, não. Esquece de assinar o canal. Esquece, você não é? Espero que entreguem. Resüe.